Estão bem, estamos no visual delas. Tem dois colegas que estão lá por ele e ele está de roupa escura, só as informações, entende? As vítimas estão bem? Estão bem, estão bem. Tem um visual aqui, aparentemente eles estão bem. São três, sim. São três. São três. São três. São três. Três vítimas. Vamos, vamos ficar aqui. Vamos aí. Chico, fala que vai estar no Rio, para ele ver a gente. São três vítimas. Três vítimas. Três vítimas. Três vítimas. Três vítimas. Vem, 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 vem. Sai do Rio, sai. Sai do Rio. Sai do Rio. Para de disparos. Se abriga. Polícia! 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 Tem que tirar essa família daqui. Tira a família daqui. Tira a família! Cí, vai lá. Tira a família daqui. Tem que tirar essa família daqui. Aqui, vem. Vem. Junta quanto, para tirar? Tira a família daqui. Apoio! Precisamente. 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 Vamos? Vamos prosseguir, bora! Vamos dar apoio para tirar as vítimas. Tira... Ei! Apoio... Vamos dar apoio para tirar as vítimas. Vamos dar apoio para tirar as vítimas Apoio para tirar as vítimas Apoio para tirar as vítimas